Está começando mais um MF Cast, podcast do MF Rural. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de uma pessoa que dispensa apresentação. Carlos Roberto Massa, Ratinho. Tudo bom, Ratinho? Tudo, Roberto. E você? Tudo ótimo. Aqui ao meu lado também, Walter Celane. Tudo bom, Walter? Tudo bom. Eu não sabia que era Carlos Roberto agora. É xará meu. É xará meu. Bonito demais da coisa. O papo hoje rende. Vai ser bom demais. Bom esse nome. Hoje nós vamos falar aí de empresário, vida pessoal e agronegócio. Fala o que você quiser. Hoje o papo... O Ratinho, você sabia que é o único homem que não tem medo de ser cancelado na internet, né? E faz sentido. Eu não tenho medo, sabe por quê? Porque eu não ganho nada com essa porra aí. Eu não ganho nada com isso. E, ah, quer que cancela? Cancela. Porque você tem que ser você. Exato. Você não tem que ficar agradando. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Exatamente. Não gosta, descancela. Está tudo certo. É isso aí. Faz sentido. Vamos lá. Ratinho, todo mundo pensa, eu também pensava assim, que você era paranaense. Porque você tem muitas coisas no Paraná, né? Você é paranaense de coração, mas você não nasceu lá. Conta para nós como é que foi. Eu nasci em Águas de Lindóia. Meu pai era pedreiro, lá tem um balneário, não sei se é balneário, é um lugar onde a turma vai nadar, lá da piscina, que era muito grande na época. E meu pai foi um dos pedreiros desse balneário. Meu pai morava em Monte Sião, passou a morar em Águas de Lindóia para ficar mais fácil para ele trabalhar. Ele morava numa vila chamada Sertãozinho. Até hoje é chamado Sertãozinho. E eu nasci nesse Sertãozinho que pertence, é bem na divisa, é na rua que divide Águas de São Paulo e Minas. Só que eu fui registrado em Águas de Lindóia. Então eu sou lindoense, eu sou ali de Águas de Lindóia, paulista. Tá, paulista. E todo mundo pensa que você é paranaense. Mas eu tenho quatro anos para o Paraná e não tenho mais. Aí você foi para o Paraná, porque seu pai foi para trabalhar lá, como é que foi? Meu pai foi lá para fazer, como meu pai era pedreiro, o Paraná estava desenvolvendo café, café precisa de terreirões de café. Então meu pai foi para fazer os terreirões. E também trabalhou na roça lá, trabalhando no café, mas mais fazendo terreirões. Ele foi mesmo para o terreirão, não necessariamente na roça, né? Não, foi para fazer terreirão. Foi convidado para fazer os terreirões de café. Daí, fomos todos, a família toda, era eu, meu irmão e minha irmã. Mais um caminhão de um Chevrolet Brasil e umas quatro famílias em cima, pau de arara mesmo. Fomos lá para o norte do Paraná, para Marumbi. Marumbi. É. Depois nós mudamos para Jandai, onde eu fiquei bastante tempo. E Jandai, você teve uma passagem política lá para o Jandai também, né? Tive. Dezoito anos eu fui vereador em Jandai. Dezoito, dezenove, não me lembro bem. Fui o vereador mais votado da cidade. Depois fui reeleito. Depois eu mudei para Curitiba. E aí é onde você começou a sua trajetória profissional? Não. No rádio comecei em Jandai mesmo. Comecei em Mandaguari. Mandaguari, tá. Na rádio Guaracara de Mandaguari, que hoje é minha. Na rádio Guaracara de Mandaguari eu comecei sendo radialista. Fazia um programa lá de... Começou com cinco minutos, passou para 15, uma hora, duas horas. Fiquei lá. Depois mudei para Jandai, eu já morava em Jandai, trabalhava em Mandaguari. Depois apareceu uma rádio em Jandai. Abriram uma rádio em Jandai. Daí eu fui para a rádio em Jandai. Tá. E essa... Você falou essa Mandaguari, é onde você já tem... Você possui ela hoje? Hoje eu coloquei uma massa lá. Comprei a rádio e coloquei massa. Isso é um negócio, Tereza. Hoje, quantas rádios você tem hoje? 72? 76. 76. Já aumentou? Era 72 a última vez que eu falei com você. É que eu estou... Eu acho que rádio... A tua me acha meio louco aí mexer com rádio na altura do campeonato, de comunicação. Eu acho que rádio vai ser a nova televisão. O rádio, ele vale para tudo. Você fala na rádio, mostra a imagem. Eu acho que tem que ser tudo. Não tem que ficar escolhendo. O mesmo programa de rádio, você pode colocar em qualquer plataforma. Isso não é ateu. Sim. Com a internet, facilitou demais. A imagem aparece. Só não é artista quem não quer. Antigamente, você tinha que ter oportunidade. Hoje, a oportunidade está no telefone. É fácil, né? Fácil. Está na internet. E como a gente vai falar de água aqui, a rádio também é uma coisa que chega mais nas fazendas do que qualquer outra coisa. A rádio ainda é uma... A rádio, Roberto, as pessoas têm que entender que rádio é a companheira. Você não entra no teu carro sozinho e não liga o rádio. Você liga o rádio. Sim. É a primeira coisa que você faz. A dona de casa, a funcionária da casa, a secretária da casa, ela vai cozinhar, ela não consegue ver televisão e cozinhar. O que ela faz? Ela liga o rádio. Então, o rádio, para mim, é o companheiro. E vai continuar sendo companheiro o resto da vida há mais seis meses. Vai acabar a internet e o rádio vai continuar. Vai falar, acabou a internet. O rádio vai anunciar o fim da internet. Acabou a internet. É bom demais. E isso é uma coisa assim, você hoje... O seu objetivo, uma vez você me falou, que era você ser o maior... Eu quero fazer a maior rede de rádio do Brasil. Eu já sou o segundo. Eu tenho que dar uma rasteira na Jovem Pan, aproveitar que ela está brigada com o governo, está sem verba, vou dar uma rasteira deles, vou dar uma rasteira no tutinho, vou passar para o primeiro. É bom demais. Esse é o ratinho, né? Isso é que é bom. E aí, voltando um pouquinho lá, você fez isso daí. Eu lembro, eu ouvi, porque eu já estudei você, que apesar de tudo nós conhecemos, mas eu sou seu fã também de carteirinha. E a gente estuda quem a gente gosta, você teve uma rádio que você foi trabalhar e você foi mandado embora por ciúme, né? Não, o diretor da rádio era Pinga-Fogo, meu grande amigo, né? Daí ele chegou em mim com muita sinceridade, falou, ó, vou te mandar embora. Eu falei, por que Pinga-Fogo? Pô, eu tenho um filho para tratar, não faz isso comigo não, porque o filho era o Juninho, que hoje é governador. Ele falou, não, mas você não pode ficar aqui, você está recebendo mais carta que eu. Porque antigamente era a carta que eu sou mandado. Você está recebendo mais carta que eu, eu não posso. Eu sou a atração da rádio, você está me passando. Eu vou te mandar embora, você arruma um emprego contra a rádio. Mas que honestidade, hein? Honestidade, gente, honestidade. Que honestidade irritante. E continua sendo meu amigo, nunca deixou de ser, até morrer, era meu amigo. E essa rádio você também possui ou essa não? Não, essa não. Essa não, não comprei. Vou comprar ainda, mas ainda não. Eu estou perguntando, porque ele tem um fato que ele compra, ele sabia que ele foi expulso de um campo de futebol, ele foi lá e comprou a fazenda, né, Valter? Pois é. Na verdade, é coincidência, era uma fazenda chamada Ubatuba, lá em Apucarana. E a Ubatuba tinha um time de futebol que era o mais famoso da região. E era o melhor, é ainda um campo muito bom que eu consegui, eu consigo preservar aí no campo de futebol, muito bom. E ali era o melhor time, todo mundo queria jogar lá. E eu fui jogar. Só que chegou na hora de jogar, o único que não tinha chuteiro era eu, eu tinha que chute. você não é do seu tempo. Você chegou a conhecer o que chute. Demais, tive muito. Quem não tinha dinheiro para comprar chuteira, comprava o que chute. Só que o cara que cuidava do campo, ele não deixava ninguém jogar, a não ser de chuteira. Tá. Não podia ter, nem tempo, tinha uma conga, né? Uma conga, né? E eu fui entrar de chute, tinha que chute do meio do campo. Ele falou, ô, você sai do campo, velho. Eu falei, por quê? Não tinha chuteiro, custava caro. Ele me tirou, não deixou jogar. Fiquei frustrado, fui embora chorando. Tinha 15 anos de idade, fui bravo, fui embora. E eu, quando eu ficava, eu era menino, quando eu ficava bravo, eu metia pedra e chorava. Eu metia pedra nele e foi embora. o tempo passou e, coincidentemente, alguém, depois de muitos anos, eu já estava famoso, começou na região, me ofereceu a fazenda, estava à venda. Falei, eu comprei a fazenda. Agora, fui lá agora, falei, agora eu vou cagar no campo para dizer que eu que mando. Agora o campo é meu. Se fosse, na hora de assinar a escritura, eu ia de que chute. Ah, é bom. É bom. Podia ter pensado. É bom demais. Aí, esse, mas essa foi a primeira fazenda que você construiu. Agora, vamos falar um pouquinho, como é que foi a entrada do ratinho no agronegócio? Todo mundo. Porque eu era, sou de uma família muito pobre, a gente é muito pobre, pobre, mas pobre mesmo, não pobre de passar fome, porque meu pai sempre trabalhou. Então, nunca deixou faltar nada. Assim, mas a gente é família, bem humilde. Então, quando você ganha um dinheiro, é natural que você, depois que sai de uma cidade, que você vence na vida, que é o meu caso, você volta para aquela cidade que praticamente você foi expulso pela natureza, você volta para mostrar para os amigos que você venceu e para os inimigos que você venceu. Tá. Então, você volta para os amigos para fazer, para dizer, olha, eu estou bem, estou certinho. E os inimigos, você volta para fazer inveja. Tá. Para dizer para o cara, eu voltei isso aqui, ela puta, você mandou embora aqui, eu voltei. Agora eu estou aqui. E a primeira coisa que você faz, todo isso, não sou eu, todo mundo faz isso. Volta e compra alguma coisa da cidade para dizer que está bem. Naquela cidade que ele saiu, meio que expulso. Tá. E acho que todo mundo fez isso. E eu fiz a primeira chacra que eu comprei foi em Jandai do Sul. Jandai do Sul. Mas ali foi chacra, para ter chacra ou já era para a fazenda? Não, comprei a melhor chacra da cidade para mostrar que eu estava rico. Só isso. Era só para mostrar mesmo para os inimigos. Eu tenho dinheiro, filha da mãe. Entendi. Mas você fala assim dos amigos, mas eu sei que aí é uma coisa mais particular sua, que seus amigos, você sempre está ali ajudando. São os mesmos, né? São os mesmos. Não muda muito, não. Eu não gosto muito de ficar... Porque existe... Você tem que saber diferenciar. Eu aprendi muita coisa com meu pai. Meu pai, embora fosse uma pessoa muito humilde, era um amigo filosófico em alguns aspectos. Tá. Eu falava, amigo, filho, é aquele que quando você estiver na pior, ele vai te convidar para posar na casa dele e morar com ele até você melhorar. Tá. Esse é teu amigo. O teu companheiro é aquele que te acompanha. Então é tua companhia. Então a palavra amigo vem de amor. Tá. A palavra companheiro vem de companhia. Alguém que te faz companhia. Então eu soube muito bem diferenciar quem é a minha companhia e quem é... Seu amigo. O meu amigo. Então eu sei diferenciar. Então amigos eu tenho muito poucos e não pretendo aumentar também. Sim. Agora companhia, eu tenho bastante. Não tenha dúvida. Eu tinha um amigo que falava, eu tinha um companheiro que falava isso. Amigo é quem lambe um saco de sal coceiro. Ou se eu lamber açúcar, qualquer um lambe. Exatamente. Eu tenho lá seis, sete amigos que são inseparáveis. Não que... Eu vivo com eles o tempo todo. Mas a gente fica 20 anos sem ver, mas quando se vê é uma festa. Quando um precisa do outro, liga. Agora, o Kleber, que é um amigo meu, Clevão, estou precisando de você, faz isso para mim, ele pode estar nos quintos dos infernos, ele vai fazer. Esse é o amigo. O valor que você dá para a amizade é muito grande. Muito, para esse sim. Agora companhia não, companhia para tomar cerveja tem tudo agora. E agora, como é que faz para diferenciar isso, Ratinho? É uma coisa até interessante, porque assim, observar. Você tem dinheiro e fama, todo mundo quer se aproximar de você. Não, mas você observa. Pô, a coisa mais fácil do mundo é observar. Porque você deve ter todo mundo querendo te aproximar toda hora. Você sabe, eu sei lidar bem com isso aí. Eu observo. Sou um grande observador em qualquer coisa. Tá. A coisa é uma ideia que eu já observei quanto vocês estão pagando nesse estúdio, que é caro para cacete. Eu conheço aqui. É. Quanto é caro para cacete. É, mas é aquele negócio. Não, mas a conta é diferente. Mas é o melhor do América do Sul. É o melhor que tem. É por isso que eu... Eu nem passo aqui. Eu tenho medo de passar aqui e vocês tomam a minha carteira. É porque, como a gente está fazendo... Eu acho que, assim, esse é outro ponto que a gente tem que sempre prezar. Pelo melhor, né? Pelo melhor. Você tem dois milhões de seguidores aqui com você, você tem que... É, dois milhões de cadastro lá no Brasil. Cadastro, tem que fazer uma coisa boa. É, e também as pessoas que a gente está trazendo aqui. O convidado é mais valoroso do que o lugar. Ah, não tem o que falar. Isso é, isso não tem o que falar. Isso ganha a vota, hein? Ganha a vota. Você é mineiro ou goiano? Sou mineiro desde pequeno. Nossa. Eu sou... Você sabe que eu sou a favor de mudar o vocabulário português para mineireiro, né? É bom. É muito mais fácil falar mineiro, gente. Emenda muita coisa. Emenda muita coisa. Não tem aquele detalhezinho. É verdade. Você está debaixo da ponte. Eu falo, está debaixo da ponte. É. Acabou. É isso mesmo. É isso mesmo. É rápido. É rápido, né? É rápido. Eu fico falando, porque se você pega, o sujeito vem lá dos Estados Unidos para aprender a falar português. Você imagina, ele está na aula, o cara fala, é você. Aí chega aqui, já vê um cara e fala, você. Eu já falo assim, fodeu. Aí depois ele chega lá e menina e fala, você vai? Você vai? É, é. Meu pai, eu me lembro que o meu pai ele falava, quando a gente começava na filha de café, ele ia plantar, trabalhar no café. Eles começavam aquela, um, e aquelas filhas se encontravam, começavam, bom dia, bom dia, bom dia, dia, dia. Quando era no final da vida, ela ia, ia. Já vai diminuindo. Vai diminuindo. É bom, bom, bom. É que nem o, é umas piadinhas, eu não sou bom de contar, mas assim, que nem o cara passou na frente da fazenda, ele estava com a janela aberta, e falou, o cara falou, firme? Não, é futebol. Futebol, né? É português. Menino tem isso, diminui bastante as coisas. É, mas é. É diminui, nós a taia, né? Porque pra que a taia? Olha lá, tá vendo? Você vai perguntar pra alguém, o que é a taia? Ele não sabe, ele não sabe. É isso aí. Mineiro tem um disso. Mineiro tem essas coisas, o sujeito que estava fazendo uma estrada na fazenda, e aí pra poder pegar o triê, aí pegou e falou, escuta, tinha um engenheiro... Você sabe o que é triê? Trier é o caminho, né? É o truizinho. Aí pra pegar o triê lá, falou, escuta, como é que faz? O engenheiro falou, aqui não tem jeito não. Falei, não, tem jeito, quer ver uma coisa, como é que faz? Falei, não, nós tem um burro aqui, nós sorta o burro. Aonde o burro for, nós vai fazer na estrada. Que é o mais fácil. Que é o mais fácil. Aí o engenheiro perguntou, e se não tiver burro? Ele falou, nós chamamos o engenheiro. Essa é boa. É assim que mineiro trabalha. Bom, vamos lá, vamos... E mineiro, você vai fazer o pasto de mineiro, como é que é feito? Como? É tudo mal feito, é tudo caindo, eu vou fazer o pasto, eu vou boida pra mim, porque a gente serve, é pra ele, né? Não, mas você sabe, eu tenho um primo, Guilherme, lá no Beirago, Guilherme, criador de Nelore. E eu fui na fazenda do Guilherme, e falei, Guilherme, mas é uma vergonha, a entrada do seu embarcador, tive que puxar com o trator, o caminhão, pra encostar no embarcador. Por que você não arruma isso? Você tem engenheiro, ele falou assim, o seguinte, eu fico a 60 quilômetros daqui, se o cara vier roubar, ele não tem jeito de encostar o caminhão, então eu tô cheio de buracos, já pra não passar. É já pra não ir, né? É um recurso, é inteligência, rapaz, é muito bom o trem. Mas você tem alguma fazenda em Minas, ou não? Não, não, já tive, hoje eu não tenho mais. Não tem mais? Não, não tenho mais. Hoje, hoje você tá concentrado em que, no agronegócio? No agronegócio, eu tô com soja, uma quantidade de soja, tô com um pouco de café, agora geou, eu vou ter que replantar, mas um milhão, vai dar dois milhões de pés de café, eu vou replantar agora. No Paraná, café? No Paraná, e soja, e boi muito pouquinho, muito pouquinho. É mais agricultura? Mais agricultura. E no Paraná e Mato Grosso? É, tem no Mato Grosso, tem no Mato Grosso, né? Mato Grosso. Paraná e Mato Grosso. Tá. E o pessoal fala assim, né? Uma coisa que a gente quer... E Acre, né? No Acre é a maior coisa. Só que no Acre, eu fiz aquele... Eu me juntei com uma empresa, né? Que faz aquele negócio de crédito de carbono. Não recebi porra nenhuma até agora, mas eu tenho esperança. Porque lá, a maior fazenda tá lá, né? É lá... Eu tenho duas lá. Você tem duas, né? Duas, tem uma de 150 mil hectares, e uma de 30 mil. Tá. Dá quase 200 mil hectares ali. Quase 200 mil, 189, por aí. Bom demais. Isso aí eu... Mas lá é mais... É floresta, né? Floresta. Uma vez que você falou, né? Floresta, né? Não deixamos lá tirar uma árvore, nem chega perto lá, não deixa tirar árvore. E o asfalto passa no meio da fazenda. Tá. Mas nós não deixamos nem mexer, porque tem que preservar. Exato. Dá pra ganhar dinheiro sem derrubar árvore. É, esse é um ponto. Por que que todo mundo fala... Será que é o agronegócio que não sabe se comunicar, Ratinho? Eu acho que é assim. Porque todo mundo pensa assim, o agro é o cara rico, milionário e tal. O agro é munheca. O agro é munheca. O agro não gasta dinheiro com televisão, com televisão aberta, não gasta dinheiro. Tem poucos programas igual o teu. O agro não gosta de gastar dinheiro. O agro gosta de gastar dinheiro em exposição do trator. Tanto que ele pega um carro que vale... Tem certos agricultores aí que pegam um carro que vale 200 mil e fica ali, zangapu, daquele carro e deixa o trator que vale 2 milhões na chuva. É verdade. Sabe, o agro não sabe se comunicar. É isso. Ele acha que gastar dinheiro com comunicação é jogar dinheiro fora, não é investimento. E comunicação é muito investimento. Você jamais não se a Coca-Cola não pensasse assim, ela teria parado de anunciar. Todo mundo sabe que existe a Coca-Cola no mundo inteiro e ela nunca parou de anunciar. Porque faz parte do negócio dela. Faz parte do negócio. Mas eu falo porque assim, vamos falar assim, 98% dos agricultores e pecuários fazem a coisa correta. 2%, sei lá, eu estou falando... São os ruins. Não são agricultores, são bandidos. São bandidos, é outra coisa. E é isso que sai na mídia. Mas o que sai na mídia é porque a mídia também não gosta do agro. Uma parte... Não gosta do agro exatamente porque o agro não investe nela. Ah, então é meio que... Não investe mesmo, me dá logo. Foda-se você pra lá. É, é isso aí. É, esse é o jogo. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Você vai falar do... Não, porque o sem terra, o sem terra, o sem terra... Sem terra não planta porra nenhuma comparativamente ao agronegócio. Não chega a 7%. Não chega, é pouco. É pouco. E agora, tem muita terra. Eu tenho um exemplo que eu não sei como é que faz pra regularizar isso. Eu tinha uma fazenda em Camapuã. Se eu plantava grama pro boi. Eu plantei muito capim pra boi e tal coisa. Eu organizo a minha fazenda. Era assim, organizado. Do meu lado, tinha uma fazenda que era do mesmo tamanho da minha, um pouco maior, talvez. O boi do cara tinha que pular a cerca pra vir comer no meu pássaro porque o fio da puta não plantava um pad de grama pro boi. Era um cara do Rio de Janeiro e uma vez a cada 5 anos na fazenda tá lá pra jogada. Porque o cara não fazia nada. Porque o cara não fazia nada. E tem milhões de pessoas que fazem isso. E é isso aí que o pessoal fala esses caras ricos que estão agro, é tudo rico. E não é assim. O produtor mesmo não é, não. O cara que vive do negócio é difícil. Ele vai, toca, ele trabalha. Salva o engano meu, não sei se foi o Rockefeller que falou lá nos Estados Unidos, se a minha fortuna se reduzisse a um dólar, eu investia em propaganda. Claro, propaganda é tudo. É tudo. Se você não fala do cê, ninguém vai te defender. Ninguém vai saber, ninguém vai defender. Você vê, galinha, você sabe que ela botou porque ela canta. Pato não canta, você nunca vai saber. Tanto que ninguém sai procurando pato pra fazer patada. E o ovo do pato é bem maior, né? O ovo do pato é maior. Deve ser por isso que eu não... Nossa, o trem que doeu. Eu não vou falar mais nada, né? É verdade. Mas assim, eu tava falando, o produtor mesmo, Ratinho, você tem fazenda. E você, uma vez você tava falando comigo, falando, ah, investimento, fazenda, ah, você tira o dinheiro daqui pra botar na fazenda? Você não, né? Não. Ela tem que dar o dinheiro dela. Ela tem que dar o dinheiro dela. E dá. E dá. Bem tratado. Quando você vê, chorando, esses caras fazendeiros chorando, dá um pé do vidro nele. Pô, mentira. Ganha dinheiro. Nunca se ganhou de dinheiro, tanto dinheiro com soja quanto nos últimos, no período, nos últimos anos do Bolsonaro, depois da pandemia. É. Nunca se ganhou tanto dinheiro. Eu programei pra vender a minha soja a 74 reais o... O saco. O saco vendia a 174. Nossa Senhora. Sabe, só que eu tenho uma cabeça melhor, talvez, privilegiada. Eu peguei desse que eu ganhei a mais e eu reparti uma grande parte com os meus funcionários, uma boa parte, vamos dizer assim, com os meus funcionários. O funcionário que ganhava dois, passou, ganhava três, passou a ganhar nove. Eu fiz isso. Tá. Vê se os outros fizeram. Você retornou pro cara, né? Claro, porque o cara cuida. Nós temos que ter a cabeça, o dono da fazenda, depois da produção, olha o que eu faço. Pode, na minha fazenda, perguntar. soja, quanto é que deu? Deu X. Quanto é que custou pra plantar? Y. Quanto é que custa se eu tivesse, se essa fazenda estivesse na poupança? Quanto é que eu ganharia de dinheiro? Eu tiro tudo isso. O que que sobrou? Sobrou isso. Eu chamo os funcionários e falo, 20% disso é de vocês. E mostro no quadro. Quanto é que deu? Tudo direitinho. E o cara, eu imagino, eu que ele vai trabalhar sempre, vai querer sempre fazer o melhor pra você, né? Tanto que eu não tenho demissão na minha fazenda, ninguém sai. Dificilmente sai. Você usa ele como um parceiro seu mesmo. Ele é o meu parceiro. Eu não trato ele como um funcionário, trato ele como meu amigo. É mais fácil. Muito mais fácil. Agora, tem cara que trata muito mal o funcionário, aí acha ruim que o funcionário leve no Ministério do Trabalho. Aí tem os funcionários, filha da puta também, que levam por qualquer motivo. Aí fala que trabalha 24 horas por dia. É, tem o... Comece. Todo lado tem. E você faz capacitação do seu pessoal? O pessoal lá tem treinamento? Eu tenho um gerente que cuida disso, que possivelmente faz isso. Porque o meu time funciona igual um reloginho. Eu tenho um menino lá, o Rafael, que cuida de tudo. Ele... O Rafael é o seu filho? Não, não. O Rafael é o meu... O gerente. O meu filho... Tem o Rafael também. Tem o Rafael, meu filho, que esse cuida de televisão. Ah, da televisão, tá. Mas na fazenda é um Rafael, que é um menino de uns 40 anos aí. Ele cuida de todas as fazendas. Cuida muito bem, por sinal. Ele que administra tudo. É. É uma coisa curiosa. E as minhas fazendas dão lucro. Se as outras fazendas dos outros não dão, o problema é deles. As minhas fazendas dão lucro. Dão lucro mesmo. Tá certo. Mesmo que baixou a soja, continua dando lucro. Não deu o lucro. Sim, desorbitante. Mas continua dando lucro. Eu tava no Rio Grande do Sul uma vez, dando uma palestra, e tinha uns produtores lá, uma porção de produtores, falando, e ele falando pra mim, reclamando do preço. É, porque vocês estão pagando pouco no cordeiro e tal. Eu peguei e falei, escuta, quanto custa pra produzir o seu cordeiro? Se você me falar quanto é, eu pago a mais. Eu falei, isso eu não sei. Falei, então é o seguinte, você tá aqui numa Land Rover nova que eu vi você chegando, né? Seu funcionário usa a Land Rover. Falei, não, de jeito nenhum. Falei, mas você tem um patrimônio muito mais caro que isso na mão dele, você não sabe. Tem um tratorzão grande pra produzir. Fazenda grande, e que custa milhões, e ele deixa na mão da pessoa e larga e acha que vai ganhar dinheiro. É, ele tem que ter a conta na mão, né? Tem que ter a conta na mão. É negócio. E você, você como, você é um bom administrador ou você é um bom delegador de... Eu sou um péssimo administrador, em todos os aspectos que você possa imaginar. Mas eu sou, eu contrato pessoas que sabem, né? Eu não sei. É grande virtude, né? Quando eu ganhei de... Porque eu não fui um cara que fui ganhando dinheiro desde menininho. Não. Comecei a ganhar muito dinheiro porque existe a diferença do cara que tem dinheiro e do cara que é rico. Eu sou o cara que tem um bom dinheiro. Rico quem tem mania de rico. Eu não tenho mania nenhuma de rico. Não acostumei. Eu comecei a ganhar dinheiro depois, um bom dinheiro depois de 40 anos. Então, eu sempre aprendi com meu pai. Quem compra a terra não erra. Então, o primeiro dinheiro grande que eu ganhei, eu comprei terra. Comprei fazendas. Fui comprando fazendas. Cheguei a ter 15 fazendas. Grandes. Daí, depois que eu já tinha, fui aplicando em outras coisas. Vendi fazenda, comprei televisão, comprei rádio. Foi dentro daquilo que eu sei fazer. Então, é... Essa é a ideia. Se você não é bom em alguma coisa, contrate quem é. É, que é a melhor coisa, né? É, mas tem muita gente que tem aquela... A necessidade de falar, não, sou eu, né? E aí, ele fica tudo em volta dele. Ele não consegue delegar, não cresce. Eu nem volo pra isso. Eu tenho muita coisa que não... O funcionário nunca me viu. Tem hotel, por exemplo. Eu tenho um monte de hotel. Eu nunca fui. Eu fui num hotel meu na semana passada, paguei. Nem sabe que é meu. Nem sabe que é seu. E você pagou porque você não lembrava que era seu. Não, não. Paguei porque... Pra não... Não tem necessidade. Não, eu vou ficar aqui porque é meu. Não, foi lá por quanto é que é. Aí, pelo menos, você já vê se o cara tá trabalhando direito. Pô, interessante isso. Então, o cara nem sabia. Não, não sabe. Aí, que... Eu vou em bastante hotel. Ah, bom, agora é capaz dele saber, né? Porque você vai falar... Não, mas eu não falei o nome. Não, mas eu vou agora, né? É, mas é... É uma coisa legal porque você acaba... E você tem a oportunidade de saber se aquilo tá funcionando, né? Tá funcionando. E hotel é um grande negócio. Pra quem quer investir, hotel é um grande negócio. É bom? Muito bom. É, eu acho... Eu acho um negócio difícil. Você tem que pegar um hotel onde a cidade está crescendo, né? Tá. Por lá, se a cidade começou a crescer... Pô, eu vou dar um exemplo. Telema com o Borbo. A cidade pequenininha do Paraná. Pequenininha. Não é tão pequena. Deve ter uns 100, cento e poucos mil habitantes. Pô, a Clabin dobrou de tamanho lá. Que é uma imensa. Dobrou de tamanho. O que vai acontecer? Vai juntar mais gente na cidade. Sim. Vai gente fazer... Mais gente fazer negócio na cidade. É um lugar que cabe hotel. Ponta Grossa. É a cidade que mais está crescendo no Brasil. É a Ponta Grossa. Vale a pena pôr hotel. São Paulo. Pode pôr 40 hotel que lotam todos. É. Pior que é mesmo. São Paulo sempre falta. Sempre. Só a prefeitura de São Paulo, com certeza, comprou 40 mil vagas de hotel. Hotel popular. Só a prefeitura? Só a prefeitura. Pra abrigar os caras que vêm de fora e não tem onde ficar, ficar com as barracas na rua. Então a prefeitura está contratando vagas. E paga em dia. Paga o café da manhã. Paga o almoço. Paga o café da tarde. Paga a janta. E o cara posa lá. Só a prefeitura contratou... Esse atual prefeito. Sou admirador desse menino. Porque ele não aparece. É o Ricardo Antunes. Ricardo Nunes. É o Nunes. Ele não aparece. Mas ele está fazendo um trabalho social espetacular. É que as pessoas não sabem se divulgar. É. É o tal da... Ontem que eu fiquei sabendo que a prefeitura de São Paulo tem 4 mil vagas de hotel. Puxa. É bastante. Porque você vai 3 e mora, chega 6. Agora estão vindo pra São Paulo e vêm direto pra São Paulo. O pessoal do Nordeste sempre veio, né? Sim. Um pouco do Sul, mas o Nordeste sempre veio. Mas está vindo agora África. Nigéria. Angola. Tudo quanto é a briga que dá lá, o país escolhido é o Brasil. Venezuela. Venezuela. Está vindo aos montes. A Colômbia começou a vir também. Colômbia, né? Começou a vir. O Brasil é referência nesse ponto. Referência. O Brasil acolhe. O Brasil acolhe. Agora, o cara chega aqui. Chega um cara da Nigéria. Ele ganha um espaço no hotel pra ele ficar. Ganha comida. Não vai mais embora e nem vai trabalhar, cara. Vai trabalhar pra quê? Pra ele dar tudo que ele quer. Então, você passa hoje no centro de São Paulo, você vê aquele monte de gente que não trabalha. Está tudo à custa da prefeitura e o povo que trabalha pagando. É. Esse é um ponto... Isso é um erro. É um erro. É difícil, né? É uma questão social, porém é um negócio difícil. Porque, na verdade, eu acho que você tem que dar oportunidade pra ele poder fazer alguma coisa. Pra ele poder ganhar o dele. O Brasil é estranho, viu? Estou vendo agora que os caras estão aprovando a liberação da maconha, de 60 gramas de maconha, não é mais crime. Então, eu quero andar com 60 gramas de maconha, se me pegar, tem problema, não é crime. Só que o Brasil não preparou de quem que o maconheiro vai comprar. Ele vai comprar maconha de quem? Porque lá no Uruguai, ou na Holanda, quando liberaram a maconha, é o seguinte, a maconha, o cara vai no médico, o médico, olha, o cara é drogado, é um doente, então pode comprar tantas gramas e dá até o endereço da farmácia pro cara comprar. Tem farmácia que pode vender maconha. Maconha sem mistura, maconha pura, o cara vai lá, compra a erva dele lá, pro uso dele e o problema dele lá. No Brasil, o cara vai comprar do traficante, que não fizeram isso antes. Tem que preparar, quem é que vai vender a maconha? Paraguai? Eu vou plantar maconha na minha fazenda? Será? Sabe, quem é que vai vender maconha? De quem que ele vai comprar? Vai comprar do traficante. O que que vai acontecer a partir disso? Ele vai reforçar o caixa do traficante. O que que o traficante faz? Briga, arma. Então, vai reforçar o crime organizado. Legalizando o crime. Você tá transformando a América Latina num espaço do narcotráfico. É o novo comunismo. O novo comunismo é o narcotráfico. É uma questão... É aí que vai morrer muita gente viciada e o narcotráfico... Você já imaginou o narcotráfico mandando? Aconteceu com o seu André. Esse André do Rap. Isso. Olha onde é que ele tá lá no Paraguai. Ontem pegaram 30 toneladas de maconha que ele tava mandando pro Brasil. É foda. E lá do Paraguai ele mandou 30 toneladas de maconha pro Brasil. É foda. E tem um erro grave, Ratinho, que eu acho. É básico, mas é grave e ninguém olha pra essa obviedade que você falou agora. A obviedade de quem que vai comprar. O traficante, quando vai preso, ele tem o advogado dele. Todo mundo sabe que o dinheiro que ele ganha é ilegal. E ele tem o direito de pegar esse dinheiro e pagar o melhor advogado, não é o público. É engraçado, quer dizer, dinheiro, produto do crime, pagando pra ele poder se livrar daquilo. Já devia ser, ó. A primeira coisa, você só vai ser defendido por advogado público. Público acabou. Você não pode ter particular. E acaba até a máfia dos advogados também. É difícil fazer isso. Difícil fazer. Mas tem país que fez. Tem. Você pega El Salvador agora. Isso. O melhor país da América do Sul. É? Eu não conheço. É El Salvador. O cara com quatro anos mudou o país. O cara de 39 anos. Quatro anos ele mudou o país. Mas é dentro da regra dele. É a regra dele. Hoje você anda meia-noite, você pode andar em El Salvador. A vontade. Meia-noite, ninguém vai te achar. Duas horas da manhã. Ninguém. Você vai encontrar um bandido lá. Porque ligaram sem combinar. Vou desligar. Se for para mim, você fala que eu não estou. Eu vou desligar o telefone. A pessoa vai ficar brava, mas não tem importância. Fica brava e fica mansa. Sempre assim. Sempre assim. Viu? Mas deixa eu te falar. O Brasil, apesar de tudo... Porque o pessoal fala assim, é difícil empreender no Brasil. O que você acha? O Brasil é o país de oportunidade ou não? Na sua visão. É. De muita oportunidade. É, né? É. Eu montei uma franquia agora, o ano passado, de... Uma franquia odontológica, Odontic. Posso fazer propaganda? Claro. Odontic. Nós abrimos 41 clínicas. Continuam todas elas dando lucro. Franquias. Franquias. Nossa é 12. O resto é franquias. Todas elas estão dando lucro. Então, é um país de oportunidade. Você tem que achar o caminho. E o agronegócio, você acha que ele é o grande mola propulsora mesmo? Não, não tem outro o que fazer. Nós não temos mais o que fazer. Você vai falar aí, eletrônico, nós já estamos perdendo para o Japão, para a Coreia, perdendo para a Índia. Nós já perdemos essa parte. Você vai falar aí. Em carro, você veja o resto da Ásia já passando todo mundo para trás. Então, nós temos só um caminho. E somos o único país que tem esse caminho. A melhor... O melhor agronegócio é o do Brasil. Não tem... E é o que o mundo precisa, né? O mundo precisa e ninguém vai ficar sem comer. É o que eu falo sempre. Eu falo sempre. Se você falar que vai... Você quer um grande negócio no Brasil? Ah. Um grande negócio? Se eu tivesse dinheiro para fazer, eu faria? Armazém. Nós não temos onde armazenar. Falta. 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 Porque nós só vamos aumentar a produção. Isso é verdade. Na tecnologia, ela só aumenta a produção. Onde é que nós vamos armazenar essa quantidade de milho daqui a 10 anos? Ui, por que você já não começa a montar uma coisa? Porque eu não tenho dinheiro para montar. É um negócio caro. É caro. E eu tenho que sair de um outro negócio para montar isso. Mas é um negócio que eu montaria e ganharia dinheiro. Mas existe os governos do Paraná. E eu posso elogiar, porque meu filho já foi considerado, nesses 5 anos, o melhor governador do país. Exatamente porque ele colocou as cooperativas para trabalhar. Antigamente, você abriu um tanque de peixe lá no meu estado do Paraná. Você tinha um governador, você tinha que pedir. Você ia na prefeitura. Pedir para o prefeito. O prefeito, com a requisição. O prefeito pedia para um tal de IAP que tinha no Paraná. Para você fazer um tanquinho de peixe para você criar peixe. Daí, seis meses depois, voltava a autorização. Se você podia ou se você não podia criar peixe. O que o meu filho fez? Não precisa de autorização da prefeitura nem do estado. Cria o seu peixe. É um problema teu. Então, hoje, o Paraná é o maior criador de tilápia do mundo. Ninguém cria tilápia mais que o Paraná. Mas, ao mesmo tempo que ele fez o criador, ele também incentivou as cooperativas... A comprar a produção. A comprar a produção. Então, você tem certeza para onde você vai vender. Esse é o ponto. Nem você tem o peixe lá, não tem para o que vender. Você vai fazer e não tem para o que vender. É, então, tudo certinho. Tudo dentro da organização. Então, por isso que o Paraná está se destacando. Tirou a burocracia. Tirou a burocracia. Tem que tirar a burocracia. Tem que tirar a burocracia. E deixa eu te perguntar uma coisa assim. Você, como tem muito contato, muita gente, fala com você e tal. Deve aparecer todo dia oportunidade para você querer investir. O cara, o Ratinho investe nisso, o Ratinho investe. Como é que você consegue separar isso? Como é que você faz o... Como eu já completei 67 anos. E eu programei o quanto de dinheiro que eu precisava dar para os meus filhos. São três. Para eles viverem bem o resto da vida. Eu não entro mais em fria. Não mexo com um negócio novo. Se o cara quiser alguma coisa que eu coloque dinheiro, eu não coloco mais hoje. Criptomoeda nem pensar. Não. Deus me livre, Guarde. Deus me livre, Guarde. Coisa sem lastro. Exatamente. Eu sempre falo isso. Eu sou mineiro. Você vai reclamar para quem? Eu sou paulista mineiro. Não vou reclamar para quem? Quem vai falar? Quem vai falar o quê? Então, hoje... Mas você já entrou em muita fria, já? Não. Só uma fria. Não. Eu já perdi muito negócio. Tá. Negócio que eu achei que era bom, que eu perdi. Mas faz parte. Faz parte do jogo, mas é um negócio pequeno. Eu nunca... Quer quebrar... Só tem dois jeitos de quebrar um cara que tem... Dentro de uma situação, um cara que tem um bom dinheiro. Só tem dois jeitos de quebrar. Ou ele faz mau negócio, ou ele é jogador de baralho. Jogador de cavalo. O jogo. Eu conheci um artista aí que está numa merda desgraçada. Por causa de jogo. Por causa de jogo. Porque o jogo você já vai perder. Agora, depende. Se você for um cara controlado, você perde um pouquinho. Se você for um imbecil, você perde muito. E eu conheço jogador de futebol hoje, que era muito rico. Hoje não tem nada. Conheço artista, que não tem nada. Tudo por causa do jogo. Tudo por causa do jogo. Ele não se controla. Não, mas amanhã vai dar. Amanhã vai dar. E é um vício, né? É um vício terrível o jogo. Então, mau negócio. Você vê um negócio que não cabe. Uma vez meu filho queria que eu compara... Meu filho que é governador. Me encheu o saco para comprar uma televisão que estava à venda aqui. Parece que até aquele pastor, o Valdemir, comprou um período aí. Estou tentando lembrar o nome da fala. É uma televisão assim, à venda. Eu fui lá, naquela época, 350 milhões. Falei, pô, vou ter que vender tudo para comprar. Essa televisão. Se essa porra não é lucro. Você botou os ovos tudo numa cesta. Falei, não. Não, não comprei. Daí você não foi. Não. Não era do meu tamanho. Ah, ótimo. Compre o SBT. Por dois motivos. O SBT nunca esteve à venda. O Silvio nunca vai vender o SBT. As filhas não vão vender, porque as filhas são apaixonadas. Gostam daquilo. E que dinheiro para comprar? É. Não é fácil, não. O SBT vale 5 bilhões. É muito dinheiro. Como é que vai comprar 5 bilhões? E você não compra só o SBT, né? É toda uma estrutura que tem em volta disso. Você compra aí uma história. Funcionário, uma série de coisas. O Telecena tem que vir junto. O Telecena é um grande truque. É. Que dá um lucro desgraçado, o Telecena. Que é bom pra caramba. Muito bom. É, mas no Paraná você tem o SBT. Não. Lá, sim. O SBT tem... São seis geradores que são minhas. Então, o SBT do Paraná é meu. O SBT do Paraná é meu. Só Paraná ou tem mais pro sul? Só Paraná. Só Paraná. Só Paraná. Só Paraná. Eu achei que tinha... Não sei por que eu achei que em Santa Catarina tinha alguma coisa de massa. Não. Mas não é... Não, tem rádio. Santa Catarina. Ah, lá é rádio. Há 12 rádios. Tá. Não é televisão? Não, não. A televisão é só Paraná. E é o único lugar... Só curiosidade mesmo. O SBT é o único lugar que ele tem... Tipo, tem o Silvio, que é o dono. E Paraná você tem lá. É o único lugar ou tem mais estados que tem? Não, tem mais estados. Por exemplo, Minas Gerais, uma grande parte é uma pessoa, é da Alterosa, do Grupo Diário e Associados, que faz a programação, que é filiado. O SBT tem 112, 118 filiados. Poxa, bastante. Pelo Brasil, tem. Bastante. As principais capitais é do próprio SBT. Do próprio SBT. E você faz assim, como é que funciona? Por exemplo, você fala que você é dono do SBT, mas você tem uma concessão. Não, eu pego a programação do SBT. Você tem que seguir a programação dele, mas tem alguns locais. Ah, eu não. E tenho 8 horas de programação minha. Ah, e você que tem que fazer. Jornal local, programa local. Tem uns programas locais. E aí é o investimento seu, você que faz. A produção é minha. Produção, tudo. Aí tu voa, por exemplo, eu pego de manhã, vou até, pego às 6 horas da manhã, eu vou até às 11 horas, vou até às 2 horas da tarde, a programação é minha. Às 2 horas da tarde entra o SBT. Aí vai até às 6, daí eu tenho mais uma hora minha. Faço produção local. Depois daquela 1 hora eu entrego para o SBT de novo. Porque para nós, filiados, é um grande negócio. É, claro, você diminui despesas, tudo, né? Você já vem com mercadoria pronta, né? Não é coisa de rádio, rádio também é bom. As filiadas, que são filiadas nossas, elas ganham dinheiro porque não tem que gastar dinheiro com produção. É, já vem tudo pronto, né? Tudo pronto. O programa já é um programa central, já vem. E hoje, se o cara quiser botar uma rádio como filiada do Grupo Massa, o que ele tem que fazer? Ele liga para a gente, a gente vai lá, analisa, garante um X de dinheiro para ele, para que ele não tenha prejuízo, e toca o resto dele. Aí a propaganda que ele vender... Que nós vendermos, por exemplo, se eu vender o banco, propaganda de um banco aqui, a gente que for para a cidade dele, a gente dá parte dele lá, conforme o tamanho da cidade. Ah, é proporcional. É. Ele ganha proporcionalmente. O Ratinho, uma coisa que você falou, uma coisa interessante, que a pessoa sai de casa da cidade dele, depois volta para mostrar que... Para mostrar que ganhou dinheiro. Estou com o bortinho agora, né? Estou com o bortinho. Agora, quando... Tem uma história que conta, que os dois compadres, um saiu e foi ganhar dinheiro, e o outro ficou lá na terrinha dele, do jeito que estava, toda vez eles eram amigos, ia pescar no rio ali e tal, né? Com a varinha na beira do barranco. E o outro foi, viajou o mundo inteiro, ganhou muito dinheiro e tal, e depois que ele falou, cansei, voltou para o lugar dele. Voltou, chegou lá, contou para o amigo, rapaz, eu viajei o mundo inteiro, mas você sabe que no fim da vida eu queria era sentar aqui e pescar. E você, o que você fez? Falei, não saí daqui. Continuou pescando. Hoje você, lógico, guardando as dividas proporções, o seu sonho é voltar para poder descansar disso, a loucura, tudo, ou você já estabeleceu sua vida e outra? Não, não, eu quero morrer dando um chute, brigando, trabalhando em televisão, botando fogo aqui na quanto, eu quero ver essas coisas. Você gosta disso? Gosto, gosto de confusão. Para você isso não é trabalho, não? Não, quem trabalha, conversar com vocês aqui é uma delícia. Isso não é trabalho, não. Isso é bom. Eu não gosto de podcast, eu odeio, estou aqui porque eu gosto de você, Roberto, juro por Deus. Odeio podcast, eu odeio. Perde um tempo desgraçado, os caras fazem umas perguntas à vista para ele, depois bota na televisão, usa aquelas perguntas, pega só o cortezinho, arrebenta você. Então, eu não gosto de podcast, eu gosto, não gosto, só ver. Então, falei, vou em quatro, fui lá no do Bola lá, que é meu amigo, a gente começou comigo, então, vou no, tive num, qual o outro? Do Flávio Rico, você foi? Do Flávio Rico, porque o Flávio Rico mete muito pau em mim, em mim. Aí você foi lá para poder... Ah, eu falei, vou, cheguei para ele, estou aqui para fazer média com você, para você parar de meter o pau, cara. Foi bem claro isso daí. E eu vou no Carlos Alberto de Nóviga agora, depois do teu, eu vou dia 29 no Carlos Alberto de Nóviga. Carlos Alberto. É meu irmão. O Carlos Alberto de Nóviga é uma lenda viva, né? Uma lenda viva. Aquele ali tem história para contar, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Pessoa do bem. Então, que nem o Faustão, eu não tenho amizade com o Faustão, né? Eu não tenho amizade com ele, porque vi ele quatro vezes da vida, mas falam-se muito bem de Faustão. Dizem que ele é um homem muito generoso. Isso, já ouvi dizer isso. Então, estou orando, rezando, pedindo para o meu irmão, para rezar para que ele ganhe agora, ele vai ter que fazer um transplante de coração, que ele ganhe um coração ou igual ou melhor do que esse que ele tem. É, porque dizem que é um coração muito grande. É, ele é muito bondoso. Dizem, eu não tenho, mas ele é um muito cara, conversou comigo quatro vezes da vida, as quatro vezes, muito educado, mas eu via como que ele tratava as pessoas. Um cara muito generoso. A gente fica sabendo, quem faz geralmente não fica contando, né, Radim? Não fica. E ele, a gente soube, por exemplo, na época que o Clodovil estava muito mal. Esse é uma mala. É uma mala. Mas o Faustão foi lá e ajudou. Foi lá e ajudou. Ajuda? Ajudava. O Clodovil foi direto para o inferno. Tenho certeza disso. Apesar de falar demais em Deus, né? Mas Deus não quer todo mundo que fala dele. Eu sei melhor. O Clodovil foi um cão. Muito mal criado. Aquilo aí, velho. É, mal criado. O Clodovil. Ixi, de Deus me lembra. O Clodovil é difícil de lidar. Ele só enroscou comigo, né? Comigo ele pegou... Comigo ele achou um cara bom, porque ele humilhava todo mundo e eu não deixei. Topou no aranjo carpado. Ah, pegou e falou, não grita não, te meto o braço. Não grita comigo, não. Mas no final da vida morreu o meu amigo ainda. Mas era duro de lidar, hein? Pensa no cascador. Mas muito realista também, né? Falava muita verdade. É, né? Ele falava muita verdade. Ele falava assim com o cara... Quando ele falava dos desfiles, do... Quando surgiu... Parada gay. Parada gay. Ele falava assim, como é que o cara vai exigir respeito? E é verdade isso. Como é que você vai exigir respeito? Você vai lá pelado, exigir os seus direitos, ficar pulando, dançando. O que é que ele... Respeita ele. Por isso que eu não vou. E ele tinha razão na época do que ele falava. É, mesma coisa que ele fazer parada hétero e sair transado na rua quando morreu. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Obrigado. Eu fui processado, inclusive. Porque eu falei da parada gay. Mas não falei... Sou contra nada. Eu acho que até... A cidade movimenta a cidade. Mas eu falei... Pô, vai lá no São Bódromo. Se faz a parada gay... Na Paulista, pô... A Paulista tem 12 hospitais. 12 hospitais estão ali. E dezenas de clínicas. Quer dizer, você fica lá. Dois dias aquilo parado. Aquele povo dançando. A ambulância precisando chegar. Aquele povo no meio da rua. Como também o final do ano. Não tem que ser na Paulista. Não tem o São Bódromo. Não gastaram um monte de dinheiro para fazer o São Bódromo. Lá é lugar de fazer esse tipo de coisa. É sujeira. É sujeira. Uma fedentina que fica do outro dia. De qualquer festa que se faça ali. Eu sou a favor. Não tem o São Bódromo? Não foi feito para isso o São Bódromo? Sim. Então faz lá no São Bódromo. Ah, o São Bódromo é pequeno. Faz dois São Bódromo. Mas faça lá. Tem que ter lugar para isso. Duas sessões. A primeira... Dá para dar descansada. Esse é o jeito que você não tem medo de crítica. Você acha que isso te ajudou? Claro. Eu só cheguei assim aqui. Só cheguei aqui assim. Se eu fosse um bobão e chegasse aqui de garrafato bonitinho, ninguém ia querer conversar comigo. Cheguei do jeito que eu sou. Eu não sou fora da televisão ou fora do seu podcast. Eu não sou diferente. Eu sou igual. Exatamente igual. Sou dentro da minha casa, igual. Autêntico. Dentro da minha casa. Esse dia a minha neta me quebrou um ovo na minha testa. Menina macriada. Eu adoro. Quando a neta apronta comigo, eu adoro. Você tem direito, viu? Aí você é bom. É bom, né? A neta não tem coisa melhor no mundo. Eu tenho uma nora que ela não dá Coca-Cola para as crianças, ela não é só frutos. E eu, quando eu vou na minha casa, eu levo na feira. Eu dou pastel. Eu dou pastel com garapa. A mãe, eu não acredito que você fez isso. Você fica dando essas coisas. Não pode dar Coca-Cola? Pode dar minha casa. Pode dar tudo. Eu dou garapa, dou Coca-Cola. Chocolate. Pastel, chocolate. Dá tudo. Aqui na casa do vô, pode fazer tudo. O vô pode fazer tudo. É, e mesmo porque eles ficam gostando mais da gente. Agora a minha neta liga para mim e fala assim. Vô, nós não vamos. Nós não vamos comer pastel. Isso é bom demais. Não tem preço. Não tem preço. E essa... O que você enxerga, Ratinho? Eu vejo, quando você fala muito da sua mãe, que você vai almoçar lá com sua mãe. O que a família é para você, Ratinho? Família é tudo. Tudo. Resume tudo, família. E o meu grande medo de algumas cabeças que estão hoje comandando o país, querer, com essa ideia de querer destruir família. No seu enterro vai a tua família, cara. É. Sabe? É a tua família, que é a que vai cuidar de você. É o seu... É o tatu. Até o tatu tem casa. O tatu tem casa. Então a gente tem que ter família. Sabe? Não estou dizendo que tem... Mas tem que ter família. Quando você destrói a família, você destrói a melhor cédula. Quando você destrói a religião, a segunda melhor cédula. Porque a religião, ela é o controle. Você nunca vai pegar uma mãe que levou o filho na igreja quando ele era pequeno, ela nunca vai buscar ele na penitenciária. Ele aprendeu dentro da igreja o que é certo e o que é errado, pô. Sim. Você não vai virar bandido. Princípios, né? É. Você... Você estava até brincando no meu programa de ciclo, o presidente tem que criar o bolso avó, que as meninas vão nas baladas e tcheque, tcheque. Aí nasce o filho. Quem cuida? A avó. A avó. A mãe deixa o filho lá. A mãe, minha mãe, cuida. Então tem que criar o bolso avó. Podia já sair das bolsas do governo e já ir para a avó. A avó cuida do neto. Porque a filha abandona. É. Mas aí tem aquele negócio que a gente fala também, que fala, se você quer mimar seus netos, crie seus filhos. Porque se você mimar seus filhos, você vai ter que criar seus netos. Isso mesmo. Isso mesmo. Esse é o ponto. Tem que voltar a trabalhar. Hoje eu tenho uma neta de 19 anos que já trabalha na minha televisão, já é redatora. Trabalha desde os 18. E não é, né? Tem problema nenhum. Tem que trabalhar e ela é feliz trabalhando, se sentindo útil. E é isso aí. Nós estamos com uma quantidade enorme de jovem, de 18 a 24 anos, nem nem. Ele nem trabalha e nem estuda. Ele fica no celular vendo bobagem o dia inteiro. É um inútil. É um inútil. É um inútil. E não é uma quantidade enorme. Não é pouca gente, não. Ele não quer aprender e não quer trabalhar. Alguém vai tratar dele. Se alguém não tratar, o tráfico vai tratar. É uma... Essa questão da base, né? A gente tem... Porque eu sou... Também meu pai e minha mãe me ensinou muito disso. Tem a base da família e a base religião, né? Porque aí a gente fala... São as duas bases. É. Família e religião. E agora tem um povo aí querendo destruir isso aí. É. Destruir. E eu vou brigar. Pode aguardar que vai ter pau comigo. Pai diabo. Agora estão trabalhando para que o candomblé, parece que é o candomblé, receba dinheiro do SUS. Pô, se o candomblé tiver que receber, eu acho que a religião católica também tem que receber. Eu acho que as evangélicas têm que receber. Porque é tudo a mesma crença. O candomblé não fala de outro deus. É tudo o mesmo deus. Agora eu escolhi só o candomblé e o resto. E o restante. É, mas é... Desculpa, mas eu acho ridículo você ter dinheiro do SUS para o candomblé. Daqui a pouco o cara vem com o atestado do terreiro. É, mas vai ter que ter. Para receber, vai ter que ter. Você já pensou? Vai ter que ter. Não, o cara, eu faltei no serviço porque... Não, está aqui, ó. Pai fulano. É, mas essa é uma questão assim... Porque religião, eu acho que cada um pode ter a sua e... É, tudo bem. Sem dúvida nenhuma. Agora, não pode é fazer uma... Beneficiar uma e não... Eu acho, por exemplo, se for beneficiar o candomblé, como estão falando, eu não sei nem se se é verdade. É, também não sei. É uma coisa que eu estou lendo, mas não sei se é verdade. Pode ser fake news. Se for beneficiar o candomblé, vai ter que beneficiar o cristianismo. Não tem dúvida, não tem dúvida. Não tem... Porque eu acho que o cristianismo é a nossa base, né, Artinho? É a nossa base total, a grande maioria. Hoje, se você colocasse assim, o que seria você falar na sua vida, olhando tudo o que você passou, o que é Deus para você nesse sentido? Não, Deus é tudo, né, cara? Eu acho que Deus é a grande esperança. Eu acho que o cara que não acredita em Deus, o ateu, e esse movimento, existe um movimento de ateísmo aí, para quando pega um professor que ele também é ateu, ele fica falando sobre o ateísmo dentro da escola. Eu acho que o governo tem que proibir isso. Não tem que falar de ateísmo dentro da escola, não. Nem, pô, não precisa falar de religião. Mas não vai falar de ateísmo dentro da escola, que Deus não existe, pô. Deus é a grande esperança. Você está no hospital lá morto, na vez, você está pensando em Deus, pô. Mas Deus me tira daqui. É, exatamente. Entendeu? Eu acho que a palavra que define é essa, Deus é esperança. Deus é esperança. É a única coisa que você pode recorrer quando não tem mais nada a recorrer. E o grande erro é esse, talvez, né, Ratinho? Só recorre a Deus na hora que não tem mais jeito. Não tem mais nada. É verdade. E eu acho que quanto mais bondade a pessoa faz, melhor fica para ele. Eu já tive vários exemplos da vida. Eu ajudei alguma coisa sem a expectativa de receber nada em troca e recebi. Mas muitas vezes. É, mas é aquele negócio. Deus não faz negócio. É. Então, se eu falar, vou ajudar aquela criança, porque se eu ajudar aquela criança, Deus vai me ajudar a fazer um contrato ali com a Caixa Econômica Federal. Deus não faz isso. Deus não faz negócio. Então, eu vou ajudar aquela criança porque vai me fazer bem. E você só ajude se fizer bem para você. Não ajude para tentar aparecer, não. Então, isso é uma bobagem, né? Não ajude. Ajude se fizer bem para o seu coração. Mas isso é uma coisa até bíblica. Porque quando você faz o bem, que Jesus Cristo falou isso, né? Faça o bem. Claro. Trate como se fosse a si mesmo, né? Trate os outros como se fosse. E quando você faz isso, parece que te dá uma paz tão grande, né? Claro, por ter que fazer o bem. Até o negro fica falando, ah, mas Jesus não olhava nada. Nada. Jesus não olhava se o cara era ladrão, se o cara era machão, se ele era gay, se ele era homossexual. Ele não olhava nada. Jesus abraçava todo mundo e fazia o que podia com a determinação de Deus. Isso. Tem até umas histórias bíblicas verdadeiras que o cara com a mão toda torta, Jesus arrumou o braço dele, que ele não conseguia trabalhar, e ele ficou com o braço normal, mas continuou sendo uma pessoa ruim. Sim. E Jesus foi cobrado, ó, você tem que ser uma pessoa melhor, você agora não está mais doente, tem que ser uma pessoa melhor. Ele falou, não, então eu prefiro ficar com o braço, volta, então me volta com o braço torto, então que eu prefiro ser assim, mas eu quero continuar do meu jeito. Ele falou, então, eu não tenho poder para deixar você com o braço torto, Deus mandou te curar. Então, acabou. O papel dele, ele fez. O papel dele, ele fez a parte dele, eu acho que todos nós temos que fazer a nossa parte. Só a nossa parte. E você fazendo isso, vai dar o seu... O que faz bem para o teu coração. A tua parte é aquilo que faz bem para a tua cabeça e para o coração. E quando você compartilha de algo, parece que isso se multiplica, né? Multiplica muito. Você não tem ideia como é que você ganha com isso. Quando eu estou falando em repartir, nem eu faço com meus funcionários, você não tem ideia quanto que isso te ajuda em todos os aspectos. todos os aspectos. Você sabe que eu já conversei com muita gente que tem sucesso, milionário, bilionário e tudo mais. E isso é uma coisa que todos eles falam. Tem que fazer isso. Eu vou lá e dou um pouco de vidro e repartir. Tem que fazer isso. Porque quando ele faz isso, parece que volta em dobro para ele. Volta, volta em dobro. É um negócio impressionante. Você sente bem fazendo aquilo? Faça. Ah, me sinto mal fazendo isso. Então faça. É. É só assim. É porque tem jeito que não está na essência dele, né? Então cada um não está. Ele vai ter que aprender. Ele vai ter que voltar mais vezes para poder aprender. É. Tem que curtir. É uma questão... Mas assim, você como... Você assim, você teve sucesso pelo seu jeito. Mas você também é um grande vendedor. Ah, sim. O meu segredo é esse. É, né? Eu sou um grande vendedor. Porque... Graças a Deus. Sempre fui. Para empreender, você acha que isso é fundamental? Fundamental. Fundamental. Eu acho que o cara... Tipo, se ele não sabe vender, nem tenta empreender, que ele não vai sair do lugar. Hoje o cara que vende é o que vai ter sucesso. Você pode fabricar uma caneca dessa daqui. Você vai lá, manda fabricar. Quer ver se é vender. Vender que é difícil. Você pode produzir o melhor programa de televisão. Se não vender... O exemplo foi o programa do Faustão. Baita de um programa. Mas não vendeu bem. Não deu audiência. Se não vendeu bem, para. Para. Não tem jeito. Não tem jeito de continuar. Porque a venda é que... Que mantém. Mantém. E você... Como venda, você fala assim... Venda, você acha que é... O cara tem que ter... Ele nasce com o talento ou ele aprende a vender? Não, ele nasce com o talento. Concordo. O maior segredo de vender é você acreditar no produto que você está vendendo. Se você não acredita no produto, você não vende. Eu, quantas vezes... Remédio, por exemplo... Dificilmente você vai fazer propaganda de remédio. Eu não acredito. Eu não faço. Aquela mulher que tem aquela... Aquela senhorinha... Que vem... Como é que é o nome dela? Que vem... Ai, olha aqui. A Nascida Top Terne. A Nascida Top Terne. Aquela mulher é uma baita de uma vendedora porque ela acredita no produto dela. Ela é foda. E aquilo deve se funcionar. Porque eu lembro dela... Quando eu lembro dela, eu tinha 12 anos de idade. Ela está do mesmo jeito, cara. Aquela deve funcionar para cacete. Viu? Aquela remédio deve ser bom. Porque ela está do mesmo jeito que a mesma voz. E vai do mesmo jeito. Só não é bom para a voz. Mas é com a mesma voz. Mas é com a mesma voz. Mas ela vende. Nós estamos falando dela aqui. É verdade. Você compra a Top Terne, né? Você vai ficar novinho, né? E ela está nova. Está jeitosa, está bonita. Eu acho que funciona o produto dela. Mas eu acho que venda é o seguinte. Você tem duas coisas básicas em venda. Uma é... Está vendo como é que ela está? É verdade. Ela está bem. Mas a primeira coisa... Aquela mulher não vai morrer. A Raiz Abete, né? Não, ela vai vir na morcego. Ela vai... Quando bater, que ela vai encurvando. Ela vai... É muito forte. Você pensa que está morrendo. Está nascendo outro bicho, né? Não, ela é muito forte. Tomou muito aquele remédio. Deve ser bom. Deve ser bom, meu. E ela vai... Mas venda para mim é o seguinte. A primeira coisa que você vende na vida... O primeiro produto que você vende é o C. Ah, é? É. Você vendeu o C bem. E você não vende bem aquilo que você não compra. Verdade. Não tem jeito de você vender. Porque como é que você vai vender? Uma coisa que você não acredita, né? Então aí o resto é fácil. Se você vender o C, o que vem junto vai embora. Vai embora. Verdade. Aí o tempo fica bom. Agora, para uma pessoa que quer empreender, Radico. Você é um grande empreendedor. Qual é a dica que você daria? Falar assim, ó... Faça o que gosta. Você acha? Fazer só o que gosta já está o suficiente? Já está o suficiente. Até porque você vai ser feliz. Manda eu para a roça para ver se eu vou ser feliz. Eu não quero pegar na enxada. Eu prefiro a mão enxada do que enxada na mão. Não, eu vou lá trabalhar na roça. Meu pai queria que eu fosse pedreiro. Ah, se fuder eu ser pedreiro, cara. Quer saber. Uma vez eu fiz um alozolejo. Coloquei o alozolejo lá no banheiro que eu estava fazendo. Está até hoje lá o banheiro. Eu fui lá, fiz o banheiro bonito. Ele me abraçou. Meu pai era muito emotivo. Falei, o filho, você vai ser o melhor pedreiro dessa região. Falei, vai, 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 vai. Eu não falei isso para ele, né? Era duas horas da tarde e nunca mais me viu. Fazer o correndo atrás. Eu quero trabalho pesado, nada. Não faço força para nada. Não gosto de fazer força. Não faço ginástica. Ah, faz ginástica. Faz você, pô. O que eu mandava fazer? Faz só para o joelho. Meu médico falou assim. Vim, ó. Você vai fazer um pouco de ginástica. Ele está um baile de um gordão. Falei, faz você. Você não vai me mexer o saco. Agora eu estou com dinheiro para comprar carro. Vou andar a pé. Vai, você morre. Não vou andar a pé. Você vê. É verdade. Ginástica faz mal. Porque você só vê gordo e gente feia andando na rua. É fazer ginástica. Deus me livre, guarde. É, está certo. É, porque hoje você está podendo, vai ficar lá. Você está conversando para quê, ué? Agora que eu tenho dinheiro para comprar o carro. Eu não quero usar a pia na rua. Eu vou andar a pé. É fácil. Porra nenhuma. Não faz ginástica. Bicicleta, não é? É, faz para cima. Faz para o joelho só, né? Fazendo só para o joelho, porque eu sou obrigado. Mas já estou brabo, já. Não estou gostando. Já está ficando jateado. Ô, Ratinho, hoje você já chegou no seu... Vamos dizer assim, em relação a muitos, você já chegou no seu ápice. Já. Tudo. Já. Está tranquilo, graças ao seu trabalho. Como é que seria hoje o reencontro do Ratinho com seu pai? Hoje, você está encontrando seu pai. Como é que seria a prosa? E daí, moleque? Está bom? Bom? Ô, pai. Ele ia me beijar. É. Porque ele era assim, né? Amoroso. É que nem eu sou com o meu sujeito. Meu filho é governador do Paraná, até com 43 anos. Eu beijo ele aonde ele estiver. Pode estar na... Dez mil pessoas lá, dando discurso. Eu vou lá, beijo ele. Do mesmo jeito. Não muda nada. Não muda nada. E ele já é assim com o filho dele. Nós somos assim, né? Família de italiano, vai. É amorosa. Família amorosa. Seria assim. É bom. Seria um encontro bem gostoso. É. Quem que é o governador mais bonito do Brasil? Ah, o meu filho. Isso é mais bonito. Ele é mais bonito. É, né? Esse negócio deve ser... Você tem orgulho disso, Ratinho? Não, eu tenho orgulho de uma coisa. Eu ensinei uma coisa que o meu pai ensinou e eu ensinei para os meus filhos. O certo não dá errado. O errado não dá certo. Você não vê um, você não vê no jornal, nunca se ouviu falar de corrupção, de coisa errada do governo do Paraná. Não tem. E se tiver, não será feito pelo meu filho. Pode ser um funcionário, pode ser um secretário que resolva estar mal intencionado, mas não passa. Não passa pelo meu filho. Eu tenho certeza absoluta disso. É isso que me dá orgulho, de saber que ele é considerado o melhor governador do Brasil, mudou o Estado, ele mudou o Estado. O maior salário mínimo do Brasil, Paraná. O maior porto do Brasil, o porto mais organizado do Brasil dos últimos quatro anos, Paraná. O maior produtor de peixe, de tilápia, Paraná. Agora vou para o tamanho... O maior produtor por metro quadrado de alimentos no mundo, Paraná. Por metro quadrado é Paraná. Sim. Por tamanho é o Mato Grosso, que é muito maior. Tem seis vezes o volume, ó. O volume. Mas é o Paraná, pro metro quadrado. E é um trabalho que foi feito com a Deys e os outros governadores, mas agora com ele melhorou muito. Sim. Valorizado. É, eu fui esses dias, eu fui em Castro, numa feira. Seu filho até foi lá falar... Feira de leite lá? É, de leite, isso. Ali, quando você até falou dos hotéis, rapaz, eu tive que ficar em motel. Não tinha hotel. Não tinha hotel, não tem hotel. Não tem hotel. Hotel é um grande negócio. É um grande negócio. E ali estava coalhado de gente. Se eu queria passear em... Queria conhecer Bonito, no Mato Grosso, eu liguei para lá, não tem hotel. Tudo lotado. Que coisa. Então, hotel é um grande negócio. O povo está passeando mais. É, isso é um fato. A divulgação dos lugares, desperta o interesse. A internet, antigamente, ninguém sabia como é que era bonito. Agora, ninguém vê o bonito na internet, ele quer lá ver, pô. É, é verdade. Alter do chão. Alter do chão. Sei lá no Pará. Estou louco para ir lá. Daí eu liguei para lá. Falei com a minha mulher, falei, bem, vamos dar uma passeada. Ela liguei. Não tem hotel. Está lotado. Porra. Isso é bom. Isso é ótimo. Isso é bom demais. Isso é bom. Movimenta. Movimenta. É dinheiro. O Brasil é um país tropical. Diferente dos Estados Unidos, tem uma parte lá que é cheia de neve. Eu penso que neve é bonita só para ver em filme de Natal. Neve é uma desgraça. Deve ser um saco. É, um saco, aquele gelo que caiu na tua cabeça, escorrega, bate a bunda no chão, tem que ficar tirando da porta, que é uma merda. É uma tristeza mesmo. Ela é bom para ele poder ver, mas para poder viver. É, vai uma vez só para ver. Eu já fui e acabou. Só viu, já passou a vontade. Já caí, caí no meio da central de Nova York. Lá, para Deus me livre, eu quero essa bosta aqui para mim. Vamos embora. Frio, capeta. É ruim mesmo. E aqui o Brasil tem essa qualidade. Porque é bonito em filme. É porque Hollywood, Hollywood vende o filme deles como coisa linda. Natal. Natal é uma coisa linda. Você vai, você... O Rambo, por exemplo. O Rambo, ele faz um filme com revólver. Um revólver de cinco tiros, ele mata 116 pessoas. É verdade. Você não vê um filme americano que o mocinho morre. Aqui no Brasil, tudo quanto é filme brasileiro. Por isso que o cinema do Brasil não dá certo. Eles matam o mocinho. É. Aí só mostra lá as favelas do Rio de Janeiro, que o mocinho é o bandido. Exatamente, em Deus o bandido. E aí como é que nós vamos vender o quê? Vocês lembram do filme Central do Brasil? Sim. Central do Brasil. O Tica Fernanda Montenegro, uma baita de uma atriz. Ela começa o filme... Presta atenção. Presta atenção. Começa o filme escrevendo carta para o menininho. É isso? É isso. No mês do filme. É. Ela viaja o filme inteiro. Como é que ela termina? Escrevendo carta da mesma merda. Pra quê que eu fiquei feio naquela porra? Não evoluiu nada. Não evoluiu nada. Ela tinha que sair com aquele menino, arrumar... Ela pegou caramba com o motor de caminhão. O motor do caminhão era gay. Tudo errado. Ela tinha que se apaixonar por ela. Adotar o menino. E terminar tudo muito feliz. O americano faz isso. Nós não. Nós matamos o mocinho. E enaltece o bandido. Não, não. Enaltece o bandido. Então o cinema... Por que eu falo... Eu critico o filme brasileiro. Porque o mocinho morre. Eu queria que o mocinho... Por que que o filme do Mazzaropi dava certo? Isso que eu ia falar agora. Porque o Mazzaropi, ele era o mocinho. Ele era foda. Ele era o mocinho. É. Então o filme dele sempre lotava cinema. Os filmes de antigamente que a gente fazia aqui... Aqui, no Brasil, que não entrou no cinema. Era 1950. O Brasil já começou bem no cinema. Que tinha filme preto e branco. Era uma beleza. Era. O mocinho sempre ganhava. Então ia bem. Depois que inventaram. Que o mocinho morre. Viu um novo cinema. Um cinema novo. Virou uma porno chanchada. Virou um monte de... Para retomar tudo aquilo. Começamos a inventar história. Inventar um cinema novo. Quem inventar cinema? Quando nós pensamos em inventar cinema, os caras já fizeram... O Charlie Sharp já estava caindo há muito tempo lá. É verdade. Charlie Sharp. Gênio. Gênio. Aquilo ali era gênio. Como é que ela conversa o Charlie Sharp com Einstein? Chegou e falou assim... Escuta, como é que os outros aplaudem o senhor mesmo não entendendo o que o senhor fala? Ele falou... Pior eu sei que você nem fala e eles aplaudem. Interessante. É verdade. É um gênio, minha vida. Era genial. Porque não falava que nem o Mr. Bean lá. O Mr. Bean. Foi a mesma coisa. É outro gênio. Genial. Só a expressão facial. Então, eu estava vendo até no Instagram esse dia, o cara chegou e falou assim... Ele estava na fila para pegar a via, o cara olhou e falou assim... Você parece muito o Mr. Bean. Daí ele, muito educado, falou... Não, eu sou o Mr. Bean. O Mr. Bean falou... O cara falou... É. Capaz. Capaz. Parece mesmo. Não, eu sou o Mr. Bean. Quanto mais ele conversava, menos o cara acreditava. Ah, é muito legal isso. Mas é muito bom. Agora, falamos aqui de muita coisa, muita... Agora, voltando ao setor que é o nosso grande negócio, que é o agro. Hoje o agro, Ratinho, representa 30% do nosso PIB. Isso, eu nem sei se essa conta é correta num jeito de falar. Porque assim, tudo hoje que a gente tem, existe esse algodão na camisa. Eu não sei se isso entra ou não entra na conta. Então, acho que não, porque aí entra para a indústria, né? Não é para a indústria, é a indústria. Mas o agro, você vê que sem ele, a gente não come, não se veste, né? Não, no mundo inteiro. É o... Então, o agro é hiper... E esse é o caminho que nós temos. É o caminho que nós temos. Quando eu vejo, às vezes, algumas coisas ásperas entre o governo, o atual governo e o agronegócio, eu vejo isso como muito ruim. Isso é muito ruim. Porque é a única saída que nós temos. Nós temos espaço para isso. Nós temos água para isso. Sabe quem está dominando a Amazônia? Não é o governo federal. Não é o exército. Quem está dominando a Amazônia, se você pegar, virar o mapa do Brasil. Vira o mapa do Brasil para você ver. Metade da Amazônia. Mais da metade da Amazônia. É ONG. Bando de pilantra. Você vê ONG no Nordeste? É. Tem nenhuma. Por que não tem ONG no Nordeste? Não tem para onde eles tirarem dinheiro. Não tem índio para preservar. Não tem minério. Agora, você vai na Amazônia, é uma ONG para cada índio. A desgraça é ONG da Noruega, é ONG da Alemanha, é ONG daquela porra daquela França, que é um país que não compra nada do Brasil. E não sei por que essa esquerda do cacete fica puxando o saco da França. Essa França só ferra o Brasil, pô. Só ferra a França. Só fala mal, né? Fala mal, você vai na França, você é maltratado. País de bosta, você é maltratado lá. É verdade. E a gente fica nessa... Ai, porque é a França, vai pra puta que pariu a França. É isso que eu peço. Agora, eles não compram nada, não lucram para o Brasil, e ficam se metendo na Amazônia, enchendo de ONG da Amazônia. O que tem de ONG da Amazônia? ONG de francês. Da Noruega. Alemão. Da Alemanha. A Inglaterra, que é o maior ladrão do mundo. Do mundo foi a Inglaterra, roubou todo o nosso seringal. Ele veio aqui e roubou a nossa borracha. Pegaram a muda aqui e levaram para o país onde eles dominavam. Os ingleses. Em 1932. Foi agora, foi em 1932 que fizeram isso. Os ingleses. Então, eles estão dominando. Então, eles, quem domina hoje a Amazônia, são ONGs e narcotráficos. Narcotráficos. Não tem... Nós já perdemos a Amazônia. É, e eles fuderam todo o meio ambiente deles lá. E essa tal de Funak também, pelo amor de Deus, que apoia todas essas ONGs aí. É, foda. Você vê, eu conversei mesmo com um produtor lá da Holanda, e ele falou, escuta, nós fazenda aqui no Brasil, e ele falou, nós acabamos com a nossa floresta, colocamos cidade em tudo, e hoje não tem jeito de voltar atrás. É. Por isso que fica enchendo o saco aqui. Enchendo o saco. Você imagina, então, esses países que dizem que querem ajudar a Amazônia. Qual caso? Se todo mundo queria ajudar a Amazônia, se desse verba para preservar realmente. Exatamente. Preservar. Porque a Amazônia, se você... Eu fui lá nessas terras que eu falei do ar que eu tenho, eu mandei fazer colher óleo de Copaíba. Tá. Tirei um monte de óleo de Copaíba lá. Eu parei porque atrás de mim já vinha serradeiro querer cortar. Eu falei, então, para. Mas se o governo organizar, só não pode entrar de jeito nenhum. Vamos tirar só o óleo de Copaíba. Uma baita... Óleo que vende para o mundo isso. Pois é, vende para cacete. E sem estragar nada. Sem estragar nada. E outra, você tem lá a sua fazenda que produz soja. Sim. Tem uma parte dela que você deixa preservada, porque é lei. Preservada é lei. O que você ganha com isso? Nada. Não ganha nada. E os caras metem o pau no produtor rural. O que você ganha com isso? Preservando só aquela... Fazendo o bem para todo mundo. Você ganha o quê? Não ganha nada. Então, assim, porra, por que você não recebe um x? Remunera, né? Por aquela área. Por aquela área que você está preservando. Por quê? Você também tem que cuidar dela. Porque se você deixar entrar bicho, se o negro cortar lá, botar fogo, quem paga é você. Então, assim, é muito errado esse jeito de... E agora, cada vez mais, o pessoal da esquerda... Tem duas esquerdas, né? Eu não gosto de falar que é uma esquerda só. Tem uma esquerda que é inteligente. A esquerda do Aldo Rabelo... Rebelo, né? É. É uma esquerda inteligente. Ele é inteligente. Esse cara tem o maior respeito, porque ele acha que ele devia ser o presidente do Brasil. Aldo Rabelo. E é da esquerda. E eu não gosto da esquerda. Eu não sou da esquerda. Não gosto da esquerda. Acho que se a esquerda fosse bom, todo mundo era esquerda. Vê a esquerda no mundo, como é que ela está. Está tudo arrebentado. Então, eu não sou da esquerda. E eles... E a gente vê eles falando sobre esse assunto. É um assunto que... Você está falando de duas esquerdas. Tem duas esquerdas. Uma boa. Uma esquerda inteligente. E tem essa esquerda. Essa esquerda que eu chamo de esquerda burra, que fica brigando com o agronegócio. É a esquerda burra. Brigando com... Fica aquela boca. É. Brigando com quem produz. É. Exatamente. Não quer falar. Não tem nada para falar. Não fale. Mas não fica falando bobagem. É. Falando merda, né? É. Produtor rural. O fato é... É um bando de gente desocupada que quer falar daqui e não entende. Que não entende nada. Se dá uva para ele, ele pensa que é azeitona. Não sabe nada. E esse... Por exemplo, nós estamos fazendo esse podcast aqui. Nós montamos isso aqui. Na verdade, é para isso, Ratinho. Para poder comunicar essa verdade, entendeu? Porque muita gente... A gente está trazendo informação que, às vezes, não sabe disso. Ah, o cara produz, ele tem que preservar. Ninguém sabe. Só que fica aquela... Aquilo que a gente fala. Ah, prejudica o meio ambiente. Não existe um segmento, não existe nenhum segmento que beneficia mais o... Ou que dá mais dinheiro em prol do meio ambiente do que o produtor rural. O produtor rural. Não existe. Existe aquilo que nós falamos no começo, que são os bandidos que estão no ar. Aí é outra coisa. Que não dá um 1%. Exato. Nós estamos aqui para falar de 99%. Exatamente. Que esses que produzem, que querem produzir, que ganham dinheiro com aquilo, que faz festa no interior, que contrata artista, que movimenta o país. E movimenta. Movimenta muito. Movimenta. Agora, com esse o governo não tem que brigar. Exatamente. O governo tem que estar de bem. Agora, aquele que vai lá cortar a mata. O madeireiro. O madeireiro. Isso é outra coisa. E aqui tem que meter na cadeia. Tem até político no meio disso daí, e ninguém põe isso na cadeia. Isso é outro. É outra coisa. A gente tem que separar o joio do... É outra coisa. E nós temos que falar, para você que está em casa, que é produtor rural, precisamos mudar a comunicação do agro com a cidade. Eles não podem mais ver o agro como vilão. Eu estava vendo aquele negócio que a Globo faz, água é top. É pop. Eu acho sensacional aquilo. Mostra um monte de coisa que o povo não sabia. É sensacional. Mas aquilo ali, ao mesmo tempo, você não passa uma ideia para quem é da cidade. Fala, esses caras estão rachando de ganhar dinheiro e só fudendo nós aqui. Não, eu acho que não. Não passa essa ideia, será? Não. Passa a ideia para quem já pensa isso da gente. Quem já pensa isso do produtor rural. Passa a ideia. Eu acho que o fazendeiro tem que parar de reclamar. É que tem muito isso também, né? Só que parar de reclamar. Só quer ficar reclamando. Tem que investir em comunicação. E não achar que comunicação é prejuízo, é jogadinha. É despesa. Despesa. Não é despesa. É investimento. É. Agora eu vou, tipo, esse negócio de questão de produtor rural não investe em mídia. Não investe mesmo. Só testemunha. É, porque eu falo assim, teve vários programas de televisão que começam fazendo de agro. É. E não vai para frente. Não vai para frente. Eu tive três programas. E não vai para frente. Vai na minha televisão. Porque falta... Falta patrocínio. Falta patrocínio. Ah, não vou patrocinar não. Dá impressão que o povo da Roça não come. Ou se desce. É, é, é. Quem gosta que toma do agro não... Sabe? É um negócio... É impressionante. Porque você faz um programa, porque tem custo, você tem produção, tem que viajar, tem que ir lá, tem que fazer entrevista. Que nem baile de gaúcho. Baile de gaúcho não dá lucro. É. Eles não tomam cerveja, tomam chimarrão, chimarrão de gás. Ainda leva de casa. Ainda leva de casa, é. Chega lá, bota aquela carsona. Que as... Como é que eu sei? É bombaixa, né? É bombaixa. Cata o chimarrão, vai lá, eu sou patrão, vai entrando e... Só paga a entrada lá e não consome nada. É uma merda, baile de chimarrão. Essa é muito boa mesmo. É bem observada. Eu já fui várias vezes. Pelo menos nos que eu fui, ninguém tomava, só tomava chimarrão. E o coitado do cara do bairro tem que dar água quente pra ele todo lado. Tem que dar, é de graça. Não dá casta gás. Ô, mas você sabe que é uma coisa que é interessante mesmo, né? Você falando de... Dessa coisa de não ver. O cara não enxerga nesse programa de água que o Radinho falou que fez? Ele acha que é só o... O cara consome roupa, ele consome televisão, ele consome geladeira. Ele compra isso. Então, se você não tiver aquele produto ali, porra, ele tá deixando de atingir um público que, aliás, é um público muito honesto. Comprador honesto, honesto, né? Pagador. Honesto. Falando em honestidade, eu comprei uma televisão, vou lembrar, foi bom você chegar. Eu comprei uma televisão da Sony. Quantas polegadas tem que a televisão, Kelly? 75. 75 polegadas. Comprei da Sony. Primeiro ano, já queimou a placa, fui comprar... Pra ele colocar a placa, tem que comprar duas televisões. E não tem representante tão novo. Fizal, não compra nada da Sony. Faz desgraça. É aquela televisão grande que se abraça o artista. Não compra, não tem quem conserta que tem. Não compra a Sony, não. Testemunha. E a Sony que não vem a me encher o saco, não que eu provo. Não, mas é mesmo, é que nem carro, estraga, fica mais caro a peça do que quando você comprou. Não, me livre, Guedes. É foda mesmo. Mas se é uma placa, eu paguei, acho que dois mil, dois mil, não sei quanto que eu paguei na televisão. A placa, quanto é que custou? Mil setecentos? Novecentos e dez a placa, setecentos a... O cara, pra consertar, colocar aquela plaquinha, setecentos reais. Pra catar a plaquinha, coloquer. E a visita, mais quatrocentos reais. Que bom, hein? É beleza. Eu não compro, né? Eu não compro televisão na Sony. Visita ruim, isso aí? Não, e eu tô contando pra todo mundo, pra prejudicar mesmo. É que nem aquela aquela caminhoneta que os fazendeiros compram. Aquilo é uma desgraça. A Dodge Ram. A pequenininha é boa. A pequenininha lançada agora é ótima. A Ram Page. Aquela grandona. A Ram, sei. Aquela grandona. Aquilo é um caminhão pra você subir. Como é que você faz pra subir? É. Tem que ter carteira D pra dizer aquilo lá. Mas aquilo é um conforto, hein, Ratinho? É um conforto pra quem... Então fica só na estrada, não vem nessa cidade aquela bosta, não. É, porque você viajar na estrada, aquilo lá é uma delícia. Compra um Scania, então. É maior ainda. Mesmo preço? Compra o Motorhome, né? Ele lá dorme, né? É bom demais. Ratinho, nós estamos aqui chegando no final. Eu, assim, eu queria agradecer demais, demais, você ter cuidado desse privilégio pra mim e pra nós. Vim, porque realmente eu gosto muito de você, você sabe disso. A gente pegou a amizade há um tempo atrás e você é um cara muito bacana, então vem. Mas eu odeio podcast. Então não me convide que eu não vejo. Mas bom demais. Bom, isso mostra que pelo menos nós estamos bem na fita com o Ratinho, né? Mas vai ter um podcast da Sony? Que eles vão... Me convide que eu vou falar o que eu penso dentro agora. Tudo que eu era freguês da Sony, agora eu fiquei inimigo da Sony. Tá certo. E aqui a gente... É que nem você falou, a gente tá procurando aqui. Nós estamos investindo porque nós estamos colocando num lugar bom, trazendo e fazendo investimento pra mostrar o agronegócio pro Brasil. Que beleza. Isso é muito bom. Pro Brasil. E tem que falar pro cara do agronegócio gastar dinheiro com o agronegócio, senão não propaganda. Senão... É, isso é verdade. Senão não tem... Não mantém, né? O negócio não se mantém. Não mantém. É difícil se manter, né? Verdade. E pra você que tá assistindo a gente aqui, se inscreva no nosso canal, né, Walter? Ajuda a gente... Dá o joinha lá. Você já recebeu muito joinha no seu? Ou você recebe de vez em quando? Não, eu não me preocupo. Eu recebo um joinha. Eu nunca pedi esse negócio de joinha. Eu tenho... Eu tenho seis milhões de seguidores no Instagram. Tenho no TikTok, eu não sei quanto é que eu tenho. É aquela que cuida desse negócio. Mas eu não ligo pra situação. É, né? Eu não ligo nem critica eu na internet com coisa que eu tô preocupado. Tô preocupado, né? Eu nem leio. Eu ia dizer os seis. Se você me critica, eu não leio. Então não critique, mano. Não perca tempo. Não perca tempo. E por falar em água, eu falo, eu tô que nem vaca, cagando e andando. Tô cagando, é verdade. Verdade, é verdade. Que bom. Tá certo, faz sentido. Então, agradecendo novamente. Um abração pra você, viu? Um abração, viu? Obrigado, eu. Nós que agradecemos. É um prazer. É isso. Esse foi o MFCast, o podcast do MF Rural. E... O que mais? É isso. É isso. É isso.